Olá, gurias e gurises, tudo bem? Eu quero falar um pouquinho sobre tônico facial. Eu acho que eu nunca fiz um vídeo falando exatamente sobre tônico facial. As pessoas que compram comigo seus produtinhos, elas me perguntam muito sobre tônico facial. As pessoas que chegam em mim simplesmente para tentar tirar alguma dúvida, ver se eu consigo ajudar em alguma coisa, elas também me perguntam sobre tônico facial. Qual eu uso, por que eu uso, se realmente eu preciso usar, qual é a função de um tônico facial. Eu uso tônico, eu não deixo de usar nunca. Eu acho que o tônico tem papel importantíssimo nos cuidados com a pele, assim como o filtro solar. Porque o tônico tem a função também de terminar a limpeza da pele. Então eu sei que a minha pele está limpa quando eu passo o meu tônico e vejo e sinto realmente que a minha pele está limpa, que os poros estão limpinhos. E aí eles também conseguem se retrair nessa passada de tônico. O tônico também tem a função de regular o pH da pele. A partir do momento que a minha pele está com o pH estabilizado, ou seja, reguladinha, a minha pele está calma, os meus poros começam o processo de retração. E a minha pele vai aceitar muito melhor ao produtinho que eu vou colocar nela. Seja somente o filtro solar, por exemplo, seja um sérum, seja uma vitamina C. Qualquer produtinho que eu for colocar na pele. E a minha pele já esteja tonificada, a minha pele vai aceitar bem melhor. Um dos tônicos que eu uso muito é o meu tônico de pipine alecrim. Ele sempre apareceu aqui no canal, eu vou tentar deixar uma foto dele aqui no vídeo, porque o meu rótulo está todo esgolepadinho já. Ele é ótimo para quem tem pele oleosa. Ele vai ajudar na limpeza e retração dos poros. Pode deixar a pele um pouco mais seca, dar uma controlada na oleosidade e principalmente deixar a minha pele calma. Eu gosto muito de estimular a minha pele, seja com massagem facial ou com esfoliação. Eu invento esfoliações abrasivas aqui em casa. Gente, eu invento cada coisa passar no rosto, você não tem noção. Mas eu prometo que teremos vídeo de tudo. Vai ser uma chuva de dica caseira. Então, digamos assim que eu sempre estou agredindo a minha pele. E esse tônico de pipine alecrim, ele também tem a função de acalmar. Eu uso ele depois de lavar a pele. Geralmente pela manhã e à noite, lavei a pele ou esfoliei, né? Tá sequinha já. Eu passo o meu tônico, a pele absorve rapidinho e aí eu já uso os meus produtinhos. Eu também estou usando um outro tônico que ele já apareceu aqui no vídeo também, que é o tônico de vitamina E. Esse carinha aqui, gente, ele tem a função de também acalmar a pele, porém ele nutre a minha pele, porque ele contém vitamina E. Sabe quando a gente faz uma máscara com a clara do ovo e a pele fica bem viçosa, bem brilhosinha, esse tônico deixa a pele assim. Só que a vitamina E, por si só, já é um tanto oleosa. É a característica da vitamina E. Não que esse tônico aqui seja oleoso, porque ele é bem fininho, assim. Não é oleoso, é uma aguinha. Só que como a minha pele, ela é oleosa, ele se torna um pouquinho pesado pra minha pele. Mas eu optei por usar ele naqueles dias em que a minha pele quase que repuxa. E dou uma borrifadinha assim, assim. Ai, daí já fica brilhosinho, a pele já fica macia, a pele já fica gostosinha, os lábios também ficam hidratados. Então eu gosto muito. Também coloco no pescoço ou no colo. Aí eu uso em dias assim, ao longo do dia, umas duas, três vezes no dia. Eu pego e borrifo assim no rosto, mesmo com o filtro solar, sem problemas. Ou então, às vezes, quando eu acordo pela manhã e eu vejo que minha pele tá naquele dia assim que tá mais ou menos, precisa de um up, lavo normalmente a minha pele e uso esse tônico aqui no lugar deste aqui. Porque, na verdade, ele deve ser usado sempre depois de lavar a pele. E eu também gosto muito de usar ele em algumas receitinhas caseiras que eu faço. Seja pra misturar. Gente, ele misturado com farinha de arroz e argila branca, nossa, maravilhoso. Ou misturado com a farinha de arroz e fazer uma esfoliação bem abrasiva pra pele e depois tirar da pele e colocar somente ele pra pele absorver mais vitamina E, também é maravilhoso. Então, essas misturinhas que eu faço, que eu também uso muito esse tônico de vitamina E e daí dá um visto pra pele, deixa a pele brilhosinha, com ar de saúde. Claro que aqui vai parecer um tanto mais brilhosa, porque eu tô na frente da luz e daquela mexida na pele. Mas, é só pra explicar mesmo pras pessoas que sempre me procuram em relação aos tônicos que eu uso. Então, o vídeo foi esse e eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Eu quero agradecer aos pedidos que eu recebi pra fazer esse vídeo, pra falar sobre tônico facial, pra falar sobre os tônicos que eu uso e porque eu uso. Então, eu espero mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.